Foi um ano de muito trabalho, um ano onde eu consegui aprovar quase 40 projetos de lei. Entre esses projetos, um projeto muito importante, que foi a Lei Complementar, número 2012-2023, que dá autonomia ao Instituto Rio Metrópole para melhorar a mobilidade urbana em toda a região metropolitana. São acessibilidade, sinalização, pavimentação de ruas, e isso a gente tem certeza que vai no encontro da melhoria da qualidade de vida do povo da região metropolitana. Dizer que, pelo terceiro bienio consecutivo, eu estou na mesa diretora fazendo um trabalho exemplar em seis comissões permanentes nessa casa e desejar a todos os meus amigos parlamentares um bom Natal, um bom Ano Novo e que venha 2024, que eu tenho certeza absoluta que será um ano de muitas vitórias para o Estado do Rio de Janeiro e parabéns nessa casa aqui, que a gente tem certeza que está de mãos dadas para melhorar a qualidade de vida do povo do Estado. Legenda Adriana Zanotto